Como você organiza receitas aí na sua casa? Quer saber como que eu organizo as minhas? Então fica aqui nesse vídeo e vem pra minha cozinha conferir a organização das minhas receitas. Oi, tudo bem com você? Eu sou a doutora Atlitkin, especialista em organização e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas de organização de receitas, como é que eu fiz aqui em casa, como é que eu simplifiquei aí as minhas coleções e deixei realmente elas bem funcionais. Ainda precisa melhorar algumas coisinhas, mas ela está bem melhor do que estava antes. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative a notificação pra receber todas as atualizações aqui deste canal. E confere todos os links aqui na descrição também que tem muito conteúdo legal, muito conteúdo interessante e links também pras minhas redes sociais. Então vamos lá. Organização de receitas. Este projeto sempre esteve na minha lista, sabe? Há muitos anos. E sabe qual era o meu problema nesse quesito aqui, organização de receitas? Eu não tinha coragem, eu não tinha coragem realmente de pegar as minhas receitas e destralhar e realmente só guardar aquelas que eu realmente ia usar. Eu achava que tudo ia usar, que todos aqueles recortes eram importantes, essenciais e que eu precisava ter eles na minha coleção. Eu não dediquei tempo pra destralhar. Se eu tivesse feito isso antes, eu teria sido bem mais prática há bem mais tempo. As receitas estão todas juntas, reunidas, mas não estão categorizadas. Se eu quiser alguma receita, fazer alguma coisa, eu nem sei o que tem aqui. Isso aqui tem um monte de coisa, um monte de rascunho, papel. Como é que eu vou saber o que eu tenho aqui pra cozinhar? Se eu não organizo, não organizo isso aqui. Tá arrumado, não está organizado. Essas receitas estão arrumadas, não organizadas. Então, aqui nessa foto, você consegue ver algumas formas de organização que eu já usei das minhas receitas. Eu já organizei as minhas receitas nos meus armários brancos abertos, quando eles organizavam outros itens. Hoje é a minha dispensa, que está lá organizada. Eu também já utilizei o meu móvel de apoio na cozinha, que hoje nem está mais na cozinha, mas um tempo esteve. Então, eu organizei ali embaixo, dentro de bacias, alguns livrinhos. E no meio, então, dentro de pastinhas. Eu organizei isso na forma de pastinhas, durante algum tempo. E hoje, eu vou mostrar pra vocês como que está prática e funcional a minha organização. Vamos lá conferir. Deixa eu mostrar pra vocês, então, como que eu organizo aqui as minhas receitas. Eu tenho dois caderninhos aqui e um fichário, tá? Mas ele tem muito espaço sobrando. Tinha muita coisa, muita coisa mesmo, que eu nem usava, que eu nem fazia. E eu acabei jogando tudo fora. Olha só como elas são antigas, né? Esses meus marcadores. Gente do céu! Parece um negócio do outro mundo, mas olha só. Enfim. Eu tirei, eu tinha um plástico aqui nessa capinha. Foi uma capa que eu bordei receitas e colei. Isso aqui foi quando eu casei que eu montei esse caderninho. Mas eu tirei a capa. Se estragar, estragou. Vou jogar fora tudo mesmo. Não preciso guardar isso aqui pra posteridade. E aqui tem algumas receitas que eu escrevi à mão. Bem legais. Ué? Tá caindo a folha? Ai, 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 ai. Tá tão velho o caderno que tá caindo as folhas já. Mas enfim, nem sabia disso aqui. É bem real esse vídeo. E aqui tem algumas receitas. E é interessante que quando eu, por exemplo, aqui na frente era sobre pães, tá? Aqui na frente tinha pães. Então, tem algumas coisas que eu colava aqui também. Algumas receitas que eu colei. E aqui tem... Ai, eu separei assim por cereais. Ai, tem pratos aqui. Pratos simples. Pratos simples aqui. Pratos de carnes. Pratos de molhos. Pratos de sopas, então. E pratos diversos. Ai, diversos. E também saladas. E também sobremesa. Então, tudo o que eu queria fazer, eu anotei. Tudo, exatamente tudo. Nos mínimos detalhes. Como que faz sagu? Exatamente como que faz. Eu anotei aqui, então, pra saber como fazer. Porque eu não sabia como cozinhar. Nada. Absolutamente nada. Então, quando eu comecei a cozinhar, eu simplesmente anotava tudo. Exatamente como que tinha que fazer. Sabe? Tudo. Tudo, tudo. Exatamente como a receita é, né? Aqueça uma panela com arroz. Aqueça uma panela com banha. Coloque uma xícara de arroz. E deixe fritar, mexendo bem. Enfim. Era bem detalhado mesmo a minha descrição pra realmente saber cozinhar. Então, se alguém que não sabe cozinhar, pegar esse caderninho aqui, sabe fazer um monte de coisa básica aí. E aí, depois, esse caderno aqui me salvou a vida. No começo, quando a gente casou. Salvou a minha vida. E aí, depois, eu junto, também eu comprei, não sei se foi na mesma época, eu comprei este caderno aqui. Mas, esse eu acabei utilizando muito pouco. Escrevi algumas receitas, mas ele era muito bonitinho. Então, eu tinha pena de usar o caderno. Sabe? Eu tinha pena de usar o caderno. Aí, escrevi algumas receitas também, né? Algumas eu nem faço mais. Tipo, essa aqui. A gente enjoou de tanto comer isso aqui, né? E aí, eu tenho algumas aqui pra anotei que eu nunca fiz. Tem algumas que eu faço muito. Tem algumas que eu fiz muito já. E tem algumas que eu nunca fiz. Sabe? Esse é o problema de receitas. De você escrever. Receitas que você nunca fez. Aí, depois, você... Digamos assim, tem coisas muito legais. E tem coisas que você nunca fez. Então, aqui tem a primeira dica de organização, né? É só guardar, realmente, aquelas que você vai fazer. Sabe? E aí, é bem legal. Isso que é bem legal. Eu tenho umas colagens também, que eu colei. Meu marido começou a escrever. Daí, acabou o caderno, né? Agora, eu não escrevo mais. Faz tempo que eu não escrevo. E bem no começo aqui, tem um índice. Isso é legal. Tem um índice com a página, né? Só que eu tinha dó de escrever. Eu era muito perfeccionista. Exageradamente perfeccionista. E aí, eu não usava, tipo, pra não usar. Tipo, sabe? Bobeira minha, né? Bobeira. Eu tenho que comprar outro caderno. Tinha que refazer isso aqui, sabe? Às vezes, eu penso em refazer tudo. E só, realmente, deixar registrado aquelas receitas mais legais. Mais importantes. Que eu mais gosto de fazer. Então, esse é outro caderninho. Que eu gosto também. Às vezes, tem algumas coisas ali que eu uso. E aí, tudo que tinha de recortes. De recortes. Que, realmente, eu fiz alguma vez na vida. Ou gostei, realmente. Ou achei bonitinho. Ou achei interessante guardar. De algumas revistas antigas que eu tinha. Aqui tem algumas ideias, ó. Pra arrumar o prato das crianças. Então, eu achei bem legal essa revista. E recortei. Quando os meninos eram pequenos, o pediatra deu pra gente, ó. Como fazer papinha e tal. Então, tem algumas recordações, assim. Tem até memórias aqui, gente. Agora, eu tô percebendo. Tem até memórias aqui nas receitas. É muita memória. E como a pessoa é do papel, né? Então, ela guarda tudo. E aqui tem várias coisas, tá? Dicas de nutricionistas. Enfim. E receitas também. Receitas também. Aqui tem umas que eu gostava muito de fazer. Eu colecionava essa revista, né? Uma revista de adolescente. Desde a época de adolescente, não cozinhava nada. Nem lanche, nem nada. E aí, comecei a cozinhar só depois. Aí, eu guardei algumas coisas aqui bem legais. Então, bem bacana. Essa aqui eu faço muito. Essa eu faço muito. Essa aqui também é uma delícia. Esse bife eu também já fiz. Então, aqui eu até separei, mais ou menos, doces, pães. Mas separei, acho que um pouco. Ou não separei. Não, na verdade, é que eu não organizei assim tão bem. Eu só fui colocando dentro, assim, os bolinhos. Pra ver como que ia ficar, né? Tem sucos, enfim. Acho que eu separei até categorizei, sabe? Não categorizei. E aí, é isso. E aí, é isso. Aqui, então, tem alguns bens antiguinhos. Que eu só guardei, realmente, aqueles que eu já fiz. Ou que eu achei interessante. E que eu achei legal, talvez, fazer. Sabe? Então, aqui tem alguns recortes, assim. Que eu guardei nesse sentido, sabe? Mas ainda preciso colocar um índice. Fazer alguma coisa assim. Agora, eu mostrei pra vocês sem mostrar perfeito. Ai, gente do céu. Não mostrei agora com índice. Mas, enfim. Esse aqui, eu também nem tô usando mais muito, tá? Essas receitas aqui, eu nem tô mais fazendo muito. E é isso. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Melhor é a organização das receitas aí na sua casa. Se isso for uma prioridade pra você. Conta aqui pra mim nos comentários como que você organiza as receitas aí na sua casa. Se você tem tudo digitalmente. Se você busca as receitas na internet. Eu faço muito isso. Eu nem anoto. Eu puxo na internet. Ou se você tem livros de culinária. Se você já é mais, assim, aprimorado nessa questão. Conta aqui pra mim que eu adoro saber. E adoro saber o que vocês fazem. E como que vocês fazem também aí na casa de vocês. E se você quiser organizar sua casa com a minha mentoria. Transformar o seu lar. Realmente com muita organização. E trazer mais qualidade de vida e bem-estar pra sua família. E pra você. E se sentir plena na sua casa. Venha comigo. Pro Organização do Lar. Combinado? O link pro meu e-book gratuito também fica aqui na descrição do vídeo. Um super beijo pra você. E até o próximo vídeo. Tchau.